Eu tenho a laranja, meu caro irmão, deixa eu mostrar pro pessoal de casa o que aconteceu nesta manhã em Florianópolis. Mais de 15 quilômetros de lentidão e muita fila no sentido norte da 101. Olha quanta laranja, quanta laranja! Foi no comecinho da manhã e o trânsito ficou completamente carregado. Esses aí, os homens da pista limpa que fizeram a limpeza da rodovia. Vou mostrar pra você já já como é que tá o trânsito no local, porque foi muita lentidão. Pode cortar pro ao vivo, se tiver o ao vivo pode colocar, porque a rodovia foi liberada e você vê BR-101 na região do Mundo Caro. Trecho de São José, o bairro roçado, trânsito carregado, sentido norte. O veículo que passa na sua tela no canto direito segue no sentido norte. Olha lá em cima, as duas faixas de rolamento, as principais da 101, com trânsito bastante carregado. Tá vendo o caminhão lá, ó? Trânsito bastante lento.